Chegou o meu pedido da Shopee dessa incrível almofada massageadora para pescoço e ombros, e tenho que dizer, é simplesmente sensacional. Assim que a experimentei, fiquei impressionado com sua qualidade e eficácia. Com opções de configuração simples e várias velocidades, além da função de rotação, proporciona uma massagem personalizada e relaxante. Seu design permite fixá-la facilmente no encosto do carro ou em qualquer outra superfície adequada. Acompanha um adaptador para carro, possibilitando seu uso em qualquer lugar. Com a opção de aquecimento, pode ser uma massagem revigorante ou apenas relaxante, conforme sua preferência. Com três velocidades diferentes, é realmente versátil. Sem dúvida, um dos melhores investimentos em termos de dispositivos de massagem. Recomendo totalmente essa almofada para quem busca alívio e relaxamento. E aí Obrigado.